Fala família, estamos aqui na Raus BMW, Salvador, e eu quero mostrar pra vocês aí as novidades A novidade, né, que é a moto que eu tenho um carinho tremendo por essa moto, e ela é muito esperta Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês umas coisas, olha que legal, gente Eu gosto de carro, gente, não sei se vocês sabem, mas eu gosto de carro Vou passar aqui rapidão, pra vocês verem as barcas aqui da BMW Olha só Passada de olho Super rápida E cá vamos pra parte das motocas Esse aqui é um X1 Vamos lá, vamos encontrar nosso brother Xande Já chantei pouca novinha pra cá, tava com saudade já E aí Xandinho Beleza? Tudo bom? Beleza Mostra aí a novidade pro pessoal Pronto, a novidade aqui é a G310R Novo modelo, né, a GS que eu tinha atualizado Essa é 21, 21? É, são 21, 21, 21, mas pra 22 não vai ter mudança, né? Aham Pra 21, 22 vai permanecer a mesma coisa que elas acabaram de atualizar, né? E você sabe que eu adoro essa moto, eu tenho um carinho por essa moto Primeiro porque ela, na categoria, e aí eu quero deixar claro que vai ter gente falando Ah, inclusive você falou isso pra mim Na categoria aqui dessa moto, que é uma monocilíndrica Até 350 cilindrados, o que quer que seja Essa é a mais potente Aí eu lembro que você falou assim Não, mas tem MT-03 Eu fiz, não, MT-03 não tá nessa categoria Porque ela é bicilíndrica E a G310R, ela é monocilíndrica E aí ela tem várias situações que eu acho incríveis Primeiro que a posição do escape é diferente Olha que legal, gente E tem toda uma engenharia, tem todo um conceito pra que o escape ele fique pra trás E isso acaba gerando aí uma eficiência de consumo de combustível E hoje, o combustível é 7 reais Preço do combustível A 7 reais Vamos falar então, vamos começar a falar de eficiência de consumo Porque hoje é um mote aí do que a galera quer Porque é uma moto esperta, esportiva e econômica E econômica Quanto ela tá fazendo aí por litro? Ela aí é uma moto que vai fazer em torno de 30, 31 km por litro, né Por semana seguinte Mas fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Andando sem esticar demais Esticou, vai fazer um pouquinho 100 km por hora, ela alcança aí 30? Alcança, tranquilo Então galera, essa moto aqui E outra coisa também que a gente falou lá na G310GS É o acelerador eletrônico Isso, ela já vem agora com o acelerador eletrônico também Da mesma forma que a GS, né Então é a única também da categoria que vai ter essa tecnologia E pra falar pra vocês Pô, tio Chico, tá mais uma eletrônica pra me dar dor de cabeça Pra criar problema, blá blá Gente, vamos falar o seguinte Essa eletrônica aqui O acelerador eletrônico Ele comunica melhor com a ECU E deixa a moto mais eficiente Se a comunicação do acelerador com a ECU é mais eficiente Você acaba tendo aí um ajuste mais eficiente Na abertura das borboletas Na injeção de combustível E todo o mapeamento fica mais eficiente Exatamente por causa desse acelerador eletrônico Deixando a moto mais eficiente É isso O que mais tem de novo aqui nessa versão? Ela vai ter da mesma forma que a G310GS É a embreagem deslizante Sim Tá, também É... Que é um item de segurança, né Evita o travamento da roda traseira Em reduções muito bruscas A gente falou também no outro vídeo Sim O farol Escolhendo, né, cara? O farol em LED, né? Minhas piscas também em LED Que eu não usava antes Essa de cá tá ativada É, essa não tá ativada, tá, gente? Você pode ligar lá, acho Você pode ligar aí Essa aí 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 é o DRL, né? Esse é o DRL Luz de urna Aí, DRL Aí lá vai clicar o farol Baixo Então ela já vem com DRL Já vem com DRL É full LED? Full LED Piscas LED Lanterna traseira Deixa eu colocar aqui Pisca Lanterna traseira Então tem LED Pisca alerta? Não tem 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 Outra questão aqui, ó Ela ganhou Ajuste de manete Com ajuste Isso é muito bom Tem gente que troca Coloca aquelas manetes Xing Ling Pra poder ter ajuste Agora ela já vem com ajuste Não precisa, galera Teve até um inscrito Que me perguntou Pô, Tio Xico O que você acha de fazer De trocar as manetes Colocar aquelas de alumínio CNC Galera, pra quê? Pra que é original Painel completo Isso Como tava de bordo aqui A gente vai ter autonomia É, o odômetro, né Kilometragem total Trip 1 e trip 2 2, 3 Podem ser marcados Temperatura de funcionamento Autonomia Que a gente já passou Média de consumo De consumo instantâneo Média de velocidade E a data Set up pra ajustar Da teoria É um painel simples, né Digital simples Mais completo Mais completo Traz todas as informações Necessárias, né Detalhe do Guidão fosco Essa treliça Ficou linda Esse quadro em treliça É uma espécie de treliça, né Uma treliçazinha Ficou bonito pra caramba Eu gostei muito da preta, galera Mas particularmente Azul Você falou que tem uma vermelha, né Tem uma vermelha Ainda não chegou Nenhuma da vermelha É uma unidade A vermelha É uma aparência Bem mais esportiva Agressiva Onde aqui é vermelho? Vermelho e branco E a jante dela Liga leve É vermelha também Então ela fica com aquele Visual mais esportivo mesmo É o pessoal de fora De Salvador Não sabe É a roda, né Isso? Isso Que a gente chama de jante Entendeu pessoal A roda é vermelha Isso E o tanque de que cor é? O tanque é branco Com detalhes vermelhos Ah, entendi Ela tem grafismo Então essa parte aqui do meio Seria vermelha Isso Cara, essa azul pra mim é Essa azul tá chão de bola Tá linda Ele já vem com esse spoilerzinho embaixo Então acaba que não é cansativo Mostra aí pra galera Vamos lá Vem aqui Toma aqui Pilota aí E aí vem pro lado de cá Ela já tá ceguando Tem um abuso de chão aí Vamos lá Ela se não tem uma posição tão inclinada Assim ela fica mais ereta Na moto Aí Detalhe da Aí, ó E dá claro pra você fazer Dá uma carenada Não fica Não fica tanto O nosso tanque brigando com o tanque da moto Esse guidão aqui E os retrovisores Sim Afastar um pouquinho Vou falar uma coisa Além Chega aqui rapidinho O painel Tem uma visibilidade boa Geralmente essas motos Elas tem um painel um pouco Pra dar esportividade Tem um pouco mais Ele não é tão inclinado Pro piloto Esse aqui dá uma visibilidade boa Bem legal mesmo Lindo esse acabamento aqui A moto tem um acabamento lindo na mesa Tudo muito bonito Tanque Acabamento aqui do Do bocal do tanque Ó a moto que tem um acabamento aí BMW Tem um detalhe aqui Ah tem um detalhe do R Cusina Linda, linda, linda Vamos lá Agora vamos falar do mais importante aí Do que a galera quer sabendo Que é o preço Vamos ver aqui O mais importante Vamos falar de preços Vamos falar de condições de pagamento também Vamos lá Essa moto ela tá saindo a R$32,900 Um detalhe que anteriormente A diferença entre ela e a GS Era de R$2.000 Agora a gente tá em R$3.000 Então ela ficou mais em conta Digamos assim É a GS A GS 35,900 e essa R$32,900 GS 35,900 e essa R$32,900 E outro ponto legal é que ela tá saindo com as três primeiras revisões gratuitas Da mesma forma É uma moto de lançamento e ainda assim manteve o bônus que a gente tava pra as ações anteriores E aí esse bônus de três revisões grátis Isso aí acaba virando quanto assim de desconto né As três revisões no caso Ela tem a primeira de mil quilômetros né Que é o controle de amaciamento Depois de R$10.000 e R$10.000 ou de um em um ano Já tem essa vantagem também em relação às concorrentes Então ele vai ficar pelo menos três anos sem pagar a revisão Então até a revisão de R$20.000 Mão de obra e preça gratuita A gente tá falando aí de economia em torno de R$2.500 As três revisões Veja que o cliente só vai pagar uma revisão Mesmo com R$30.000 Então nessa mão de obra Nessa mão de obra não Que é mão de obra e peça Nessas três revisões gratuitas estão incluídos Óleo, filtro O óleo dela é trocado a cada R$10.000 Então tá incluso Filtro tá incluso Filtro de ar Todos os itens que fazem parte dessas três revisões Então o cara não vai gastar nada Agora por exemplo Se ele tiver que gastar Pastilha de freio Isso Itens de desgaste né Que a gente chama O único item Que nesses R$20.000 Se o cliente Obviamente gastar Vai ser pastilha de freio O restante tá tudo coberto Nessa questão das três revisões gratuitas Que aí vem a grande vantagem Aí pra muitos que pensam Poxa mas é uma moto cara BMW Poxa mas galera Se você colocar na ponta do lápis Você tá pagando R$32.900 Economizando R$2.500 A diferença pras concorrentes Já morre quase aí né E aí eu preciso Claro Preciso apresentar as vantagens Aqui pra vocês Arrefecimento líquido A água né No caso É uma moto leve Tá Uma moto que faz aí Trinta quilômetros por litro Se você fizer uma tocada aí De cem quilômetros por hora Que é o que eu faço hoje tá Com todas as motos que eu tenho É uma moto que ela tem realmente Um perfil esportivo Ela tem um perfil de performance Isso E o cara que quer rodar na cidade Ele consegue aí Rodar na cidade Com uma moto leve Prática Que dá pra você desviar aí Do engarrafamento fácil Porque é uma moto bem pequena Entre eixos aí pequeno Uma moto esperta E econômica E atende também pra viagem Porque eu já acompanhei Com viagem na minha Vestron Com esse motor aí Só que era uma AGS Que é mais pesada Então eu fico imaginando Esse foguetinho aqui na viagem Cara Então é uma moto assim Ainda digo A moto pra viagem solo Porque se você quiser levar A tua namorada aqui A minha opinião Você vai tomar pesco tapa Se bem que o banco É até legal Outra vantagem dela Em relação às outras Nakers Porque é bipartido Esse aqui é interiço Esse é interiço E não tem A área é maior É a área bem maior Do que Do que As outras Nakers É verdade É verdade Isso aí Isso é fato É E aí se você Diga Diga Pode continuar É o que eu quero dizer Muita gente vai dizer Pô Tio Chico Você tá falando isso Porque você é patrocinado E você tem que falar isso Porque você tá apresentando Galera Eu dou a minha opinião Realmente quando eu quero Eu dou a minha opinião O que eu acho Que eu não tenho que falar Eu não falo Mas quando eu tô falando Aqui pra vocês É porque realmente Eu acredito nisso Não é porque A BMW é o meu patrocinador Que eu tô falando Uma coisa que eu gosto Que eu acho legal Eu conheço essa moto Eu conheço esse motor Já viajei Acompanhou a minha Vestron E realmente Essa moto Ela tem diferencial Com as suas concorrentes Que basicamente São as binárias É a Twista E a A Fazer 250 De monocilíndrica Galera A gente não tá falando Das motos bicilíndricas Não tem como comparar É monocilíndrico Com monocilíndrico Mas fala aí O que você queria falar mais Chandinho Não Eu tava falando Mais Em relação ao banco Que também Pelo fato Que ele sem ter isso A área também maior Pra o garupa Tem a questão Da altura Não fica Toda aquela diferença De altura Pra o joelho Entre o garupa E o piloto Que é bem desconfortável Pra quem vem atrás Então tá aí gente Vamos agora falar De forma de pagamento Pra o cabra Que quer trazer A moto dele Ele tem uma moto Semi nova Ousada Vou chamar de usada Sim Vale aquela questão De ser sincero Porque assim É uma pré-avaliação Que ela vai ser validada Quando o cliente Deixar a moto Isso Tá? Então quando chegar aqui Se tiver alguma observação Tanto positiva Quanto negativa É interessante É interessante colocar lá No campo de observação Tem uma avaria Ou por exemplo A moto acabou de fazer a revisão Que são itens que vão valorizar também a moto É interessante descrever lá E quantas formas de pagamento A gente tem ainda o plano select É aquele com a taxa reduzida É aquele com a taxa reduzida 0,99 Sim Com entrada bem pequenininha A partir de 30% Quer dizer É entrada a partir de 20% Mas pra garantir essa taxa de 0,99 Entrada de 30% 30% Que fica nessa moto aí 9.870 Tá? E aí 24 parcelinhas De 377 0,4 E no final A parcela balão De 21,385 Que continua naquele esquema De Quitação Pode ser À vista Depois de terminar as 24 Pode ser refinanciado Somente esse valor Nesse 21,385 E a terceira opção A troca da moto Por quê? Nesse plano Vai ter uma garantia de recompra Tá? Então Tem A moto está em perfeito estado Óbvio com marcas de uso Mas não pode ter nada quebrado Tá? Então Tem essa garantia De que a loja vai recomprar essa moto E você pega 1 a 0 E hoje em dia No próprio contrato Do financiamento Tendo escrevendo lá Um valor mínimo Pra avaliação da moto Daqui a dois anos Que é 80% Do valor da tabela feita Então está em contrato Assinado Tudo certinho lá Garantindo que A moto em perfeito estado Sem nada quebrado 80% No mínimo Sendo que pode rolar um bônus Depende da promoção Depende da condição do mês Nesse mês A gente tem bônus Pra troca Nessa moto Na G310GS Porém Pra motos BMW Entendi Então justamente Aquela questão Que a gente está Fomentando Que o cara Que comprou o BMW Ele vinha em troque Se mantém na marca E a outra questão É A BMW está buscando Trazer motos Seminovas Da marca Para as concessionárias Justamente Para colocar em prática Aquela questão Dos dois anos De garantia Para as motos Seminovas Que foi uma novidade E já está sendo Bem abraçado Pelo pessoal Então todos os nossos Motos seminovas Da BMW Vendidas aqui Na house Ou em qualquer Outra concessionária Elas saem Com mais dois anos Elas renovam A garantia Por mais dois anos Legal Legal Só mais uma dúvida Que eu sempre levanto Para a BMW E o respeito Que ela tem Com o seu cliente E a fidelização Sim Se eu estiver Viajando com essa moto E eu tiver Qualquer problema E eu estou falando De uma moto De 310 cilindradas O que que acontece Estou viajando Estou no sul do país Longe de casa E a moto dá um problema Então Seja pane seca Isso Todas as nossas motos Elas vão ter Durante todo o período De garantia Durante os 3 anos De garantia Para as motos zero É uma assistência De guincho 24 horas Em toda a América do Sul Então qualquer problema Que ocorra na moto Você pode ligar Vai ao guincho Busca a moto Leva para a concessionária Mais próxima Sem custo nenhum E aí por exemplo Se você estiver no sul Com um serviço rápido Eles vão pagar Sua hospedagem Para aguardar a moto Ficar pronta É um serviço Mais demorado Então manda você De volta para casa Paga sua passagem Ou para o seu destino Depois quando a moto Ficar pronta Manda a moto Então dá todo o suporte Para ter o mínimo Possível de transtorno O transtorno vai ter Mas o mínimo possível Tentar amenizar E assim Tudo isso que a gente está falando Aumento de garantia De 3 anos Sim Renovação de garantia Por mais 2 anos Na motos semi novas Assistência de guincho Se a marca não confiasse No produto dela Ela não faria isso Perfeito Se ela não confiasse Na qualidade do produto Não faria isso Porque seria prejuízo Para ela E prova E aí Só para eu fazer uma correção A gente está falando Dessa moto aqui A gente estava falando Dessa moto De seguro Ou a gente está falando Dessa aqui Dessa aqui Ah não é dessa não Essa aqui também É dessa aqui É dessa Muita gente acha Que é brincadeira Tem gente que acha Que é brincadeira Só para aquela ali E que para essa aqui Não tem E eu achei bem legal Você falar Que a BMW Ela confia no taco Ela confia no seu produto E está aqui A partir de uma moto De 310 cilindrados Que a gente pode chamar De moto de entrada Ela já dá todo o suporte E a confiabilidade E o respeito Que a BMW tem Com seus clientes Muito legal Xande obrigado cara Valeu Parabéns aí Pela apresentação Que eu sempre gosto De trazer para cá Fazer para você Porque o Xande É um cara muito legal Sempre receptivo Eu sempre chego aqui De surpresa E ele está sempre aqui Receptivo Para eu poder fazer Essas matérias Lembrando gente Se vocês tiverem Alguma dúvida Eu vou deixar aqui O contato Tá Entre em contato Com o WhatsApp Fala com o Xande Fala com os outros É É Tem eu A Ingrid Tem a Ingrid O Milton Tem essa turma toda aqui Então entre em contato Com eles Tire sua dúvida Você quer trazer Sua moto para cá Venha Você é de Salvador Região Metropolitana Você é do Nordeste Não tem problema Entre em contato Com eles Vocês fazem Aceitam motos De outros estados Aqui do Nordeste Aceito Faz avaliação Pelo mundo Que não tem problema Não tem problema A gente aceita Beleza Parabéns aí A House BMW Sempre trazendo aí Essa praticidade De você trazer De você tentar vender Seu veículo Sem trazer para cá De imediato Fazer essa primeira avaliação Tá bom Pessoal Deixe suas dúvidas Suas críticas Seus comentários Eu sei que muitos Acham essa moto aqui Com um valor Alto Mas a gente está Tentando provar Aqui Tentando não A gente está provando Para vocês Que a moto Ela tem Vários agregadores Aí para provar E para deixar Você Que vai comprar Uma moto BMW Mais tranquilo Numa viagem Ou até mesmo No meio urbano Com todo esse suporte São três anos Praticamente Sem pagar As revisões É assim Até é um pouquinho Polêmico Que eu vou falar Aqui agora Pode falar Que é o seguinte Muita gente Fala do valor Dessas motos Principalmente da GS E compara com motos De maiores cilindradas Que são do mesmo valor Mas assim A cilindrada É um fator A potência É um fator Diante Do conjunto Da obra Então quem realmente Está priorizando A potência O desempenho Pode optar Por outra moto Mas quem opta Por tecnologia Pode optar Pela nossa Então tudo agrega valor Não só a potência Não só a cilindrada Da moto Então toda a tecnologia Tem que colocar na balança Todos os Posso fazer Posso fazer Um adicional Um comentário adicional Eu realmente Eu penso E aí eu vou dar Real aqui para vocês agora Vou dar real Num vídeo De um patrocinador meu Eu por muito tempo Eu indiquei Até pela comparação Do preço Vamos puxar aqui A gente vai sair agora Vamos fazer aqui Só se eu respondi Tá Não tem problema não Vamos só mostrar aqui A G310 GS E a gente está fazendo Off topic aqui Tá gente Tudo fora do script Para mostrar para vocês Que a gente joga real Por muito tempo Eu apresento Essa moto aqui para vocês Vocês sabem que eu sou Patrocinado da House Com muito orgulho BMW E eu indicava Uma concorrente Bicilíndrica Porque é o mesmo preço Praticamente E aí a gente pensa Poxa A moto para viagem A outra concorrente A moto superior Tem 40 cavalos Etc Só que Quando a gente coloca Agora Nessa realidade da gente De gasolina A 7 8 Previsão de 10 reais Vamos repensar galera Uma moto dessa Faz 30 km por litro E aí eu sei Que vai ter gente Falando Ah mas tem as binárias Que entregam Quase o mesmo Quase o mesmo Por sei lá 5 mil reais a menos 6, 7, 8 Só que Será que vai entregar Com esse mesmo Ecossistema da BMW De segurança Não vai entregar Então são justificativas Que eu estou dando Aqui para vocês Porque é meu trabalho Fazer isso Eu estou apresentando a vocês Cabe a você Que está me assistindo Tomar essa decisão Vir para cá Tira as dúvidas Entre em contato Não custa nada Você perguntar para o Xande Para a Ingrid Para o Newton Tira a sua dúvida E vê a melhor forma De pagamento A BMW Ela está realmente Proporcionando Essa possibilidade De você ter uma BMW De entrada E poder ficar na marca Tendo aí Eficiência de consumo De combustível Tanto na GS Quanto na R Obrigado Xande Valeu gente Valeu Obrigadão gente E gostei A gente está sempre Jogando limpo Muito legal isso Beijo para vocês Deixem seus comentários Valeu galera